Olá pessoal, no vídeo de hoje nós falaremos sobre 7 coisas que adoram as representantes do gênero feminino. Então rapazes, prestem atenção, depois de assistir este vídeo você poderá entender melhor as mulheres e é possível que este conhecimento seja útil. Meninas, e para vocês, também será muito interessante. Sente-se confortavelmente, assista ao vídeo e escreva nos comentários se você concorda ou não. E vamos lá! Olhares de admiração Toda mulher gasta mais de uma hora por dia para ficar bonita. Portanto, com certeza, não há uma única representante do sexo feminino que não gostaria de ganhar olhares de admiradores. É ainda mais engraçado quando um rapaz enquanto olha para você, tropeça na calçada ou entra em uma poça d'água. A beleza tem uma força tão poderosa que é capaz de melhorar sua autoestima e proporcionar um bom humor o dia inteiro. Bugigangas, não, não necessariamente precisa ser presentes valiosos. Nós agora estamos falando sobre pequenas coisas, como mini esculturas de porcelana, ursinhos de pelúcia, vazinhos com planta e coisas parecidas. E sim, quanto mais, melhor. Então pessoal, não se esqueça, dê a sua namorada coisinhas divertidas e temos certeza que ela definitivamente vai amar. Brigas. Certamente, todas as garotas que vêm em uma briga por sua causa tentarão necessariamente interromper e depois darão uma lição ao namorado sobre a necessidade de resolver as brigas não com o uso da força, mas com o diálogo. E é claro, ela não esquecerá de mencionar que a luta que aconteceu foi simplesmente horrível, perigosa, repugnante, estúpida e que nada daquilo valia a pena. Mas, de fato, quase todas as mulheres, bem no fundinho, gostam de causar uma pequena disputa entre os rapazes. Sua autoestima aumenta quando ela se sente desejada e disputada. Então, nos próximos 50 anos, ela lembrará com entusiasmo como é linda e contará para suas amigas como seu marido quebrou o nariz de outro pretenente. Demonstrar habilidades. Homens, aprendam. Ganhar de uma mulher no xadrez e mostrar a ela como um verdadeiro Masterchef cozinha, não há nada de errado nisto. Isso pode parecer estranho, mas muitas garotas adoram quando homens demonstram suas habilidades. Nós ainda não sabemos exatamente por que isso acontece, mas imaginamos que é devido ao fato de algumas mulheres simplesmente imaginarem o homem como um líder. Senso de humor. Se você ainda não sabe, as garotas adoram quando alguém as divertem. Boa parte da humanidade gosta muito de rir. E, portanto, muitas vezes, as mulheres acabam escolhendo aqueles homens que sabem como fazer elas sorrirem. Senso de humor é uma das qualidades mais importantes ao escolher um companheiro. E você nem precisa parecer como um valentão para que ela goste de você. Basta apenas algumas piadas e você a conquista. Roupas masculinas. Meninas, quais de vocês não gostam quando começa a fazer um friozinho e o rapaz oferece a jaqueta dele para você? Claro, você pode negar a vontade e preferir não ficar com o casaco quentinho, escolhendo ficar no frio, mas logo, você obviamente se arrependerá de ter recusado esta oferta tão tentadora. E, no final, depois de tudo, você acaba pegando a jaqueta dele. O pobre rapaz provavelmente vai ficar morrendo de frio, mas fingirá que não. O mais importante para ele é que você fique quentinha. Só não esqueça de devolver o casaco. Embora você não precise devolver, porque talvez o gentil rapaz ofereça para que você fique com o casaco. Carinho Abraço é uma delícia, principalmente quando você abraça aqueles que tanto ama. Para quem ama abraçar, não é necessário ter um motivo para isto. Com um simples passeio no parque ou na beira do mar, você já pode demonstrar todo o seu carinho à pessoa amada. Agora revelaremos a vocês um pequeno segredo. As garotas sempre esperam dos rapazes uma atitude um pouco mais ativa. Muitas mulheres adoram quando homens pegam suas costas e suavemente tentam colocar a mão na cintura. Os mais atrevidos, às vezes, tentam abaixar a mão um pouco mais. Mas aconselhamos não fazer isso sem o consentimento dela, porque esse gesto pode parecer rude e acabar não agradando a ela. Bem, isso é tudo por hoje. Até logo!